A Polícia Civil descobre uma boca de fumo no bairro Novo Paraíso, aqui em Cuiabá. No local, a polícia apreendeu um traficante, apreendeu drogas e outros produtos do tráfico. Do tráfico? O repórter... do tráfico mesmo, né? O repórter Luiz Vieira tem as informações. A Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, realizou uma ação no bairro Novo Paraíso e desarticulou um ponto de comércio de drogas. Nós representamos pela busca e apreensão no local, que foi atendido pelo Ministério Público e o Poder Judiciário. Em poder dessa ordem judicial, nós tivemos no local dos fatos, nessa manhã, e no local apreendemos uma porção de substância entorpecente, análoga à pasta base de cocaína. Dinheiro, produto provavelmente obtido com a venda da droga, e o suspeito acabou confessando a prática delituosa. Diz que estava associado a um grupo criminoso e vinha comercializando a entorpecente no local. Por essa razão, o material ilícito foi apreendido. O suspeito, que já possui antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas, foi conduzido aqui para a delegacia e autuado em flagrante delito pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Com imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de Francisco Borges, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles. Aplausos 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 Aplausos